Fala pessoal, mais um sucesso aí do Trio Parada Dura Mais um sucesso de Trio Parada Dura aí pra vocês Bora lá Eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa que ela é e nem o que sou Não quero que nosso amor venha ter um fim Pode me bater, pode me guiar, pode me guiar Pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho, nem a tigela Pode fazer tudo que não quiser Eu vou com a senhora Mas se mandar a empregada embora Eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora A vida de uma miss na terra em novela Eu tenho o jeitinho, eu falo de professora O charme de uma miss na passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nó Eu tenho o jeitinho, nem a tigela Eu tenho a empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me guiar, pode me xingar, pode me humilhar Pode me chamar De doutorzinho, nem a tigela Pode fazer tudo que não quiser A senhora vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Eu vou jogar meu diploma onde eu tenho a empregada das letras?